Hoje é um motivo de alegria, porque estamos levando o atletismo aonde? Nas escolas, estamos atacando a base. Projeto que nós iniciamos as conversas com os órgãos da prefeitura há um ano e meio atrás. Há um ano e meio atrás nós já estávamos mexendo com isso. Lançamos uma semente em 2017, 2018, onde o Instituto Sanderlei Parrella, me perdoe, teve a iniciativa de começar a montar esse projeto e aqui estamos nessa conclusão. E a partir do momento, com essa parceria, prefeitura, confederação, o Instituto Sanderlei Parrella, nós acreditamos que ganha uma dimensão maior e com isso nós vamos conseguir atingir mais crianças, que esse é o intuito. Independentemente se ele tem habilidade para o esporte ou não, ele vai extrair um bem para a vida dele através da prática do atletismo dentro da escola. A educação através do atletismo, porque o atletismo é um esporte individual, mas para a sua formação, para a sua concretização, é necessário, torna-se necessário, a família, ou seja, torna-se necessário o conjunto e uma pluralidade de pessoas envolvidas nele. Então isso aí realmente deixa de ser um esporte individual e passa a prevalecer a coletividade. Contamos com professores de altíssima qualidade, professores que são super preparados para poder conduzir esse projeto e a ideia, a expectativa é que tenhamos cada vez mais crianças participando dessa atividade. E principalmente atletismo para todos os brasileiros. Eu acho que esse projeto, partindo de Bragança, realmente ele vai para o Estado, para o país e para o mundo. Eu acho que esse projeto, partindo de Bragança, realmente ele vai para o mundo.